Tantos conflitos pelo mundo afora Mas nenhum deles resolveu os nossos problemas Ao contrário Lutas por poder e religião Mostram que ainda nós não aprendemos a lição De sermos irmãos A realidade é incompreensível Somos tratados como coisas Uma fatalidade inespremível Sermos tratados como coisas E antes da vida acabar Devemos nos perdoar Bilhões de dólares gastos em guerras Milhões de pessoas passando fome no mundo Mais que mundo Enquanto os líderes se cumprimentam Milhares são assassinados em nome de Deus Mas qual Deus A realidade é incompreensível Somos tratados como coisas Somos tratados como coisas E antes da vida acabar E antes da vida acabar Devemos nos perdoar Puxa 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 A Puxa A